Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Júlia, seja bem-vindo ao nosso dia de ano no Japão Na verdade, hoje eu queria ir lá para o centro da cidade Para poder gravar um pouco lá para vocês, né? Como que é a região central Bem diferente daqui, onde tem o comércio, né? Mas acabou ficando tarde Aí vocês vão ter que ver a mesma paisagem de sempre aí, beleza? Hoje também está ventando bastante O céu ali está limpinho, está vendo? Mas o vento está forte hoje E da outra vez que estava ventando, pegou um pouco do ruído do vento, atrapalhou um pouco no microfone E hoje eu coloquei um dead cat, tirei de um outro microfone e coloquei nesse Só que o único problema é que ele é grande, né? Esse microfone é bem menor Então eu não sei se ele vai funcionar bem, né? Então eu vou fazer um teste hoje, que é um dia de vento Vamos ver como vai ficar qualquer coisa Mas eu vou ter que ver se eu consigo comprar um menorzinho para colocar, né? Então, pessoal Na semana, a Isadora mandou aí uma pergunta Com relação ao nome das crianças, né? Ela perguntou se fui eu que escolhi ou se foi a Radome que escolheu o nome das meninas Na verdade, a gente escolheu em conjunto O problema maior com relação ao nome aqui no Japão Não sei se todo mundo sabe Aqui no Japão, o pessoal costuma usar muito o sobrenome e o nome, né? Então o nome aqui é só isso Sobrenome e o nome E no Brasil, todo mundo sabe que A gente tem o costume de colocar Vários nomes, né? Assim, quem é da comunidade Japonesa, né? O pessoal que é descendente A família, pelo menos Antes era assim, né? Hoje em dia eu não sei como que tá, mas Meus pais, por exemplo Eles pegaram e colocaram o nome Que é usado no Brasil Aí depois colocaram um outro nome Japonês E depois vem o sobrenome Então o nome acaba ficando muito comprido, né? Mas isso no Brasil não é incomum Muito pelo contrário, né? Você vê bastante O que não é muito comum é ver só dois nomes, né? Isso não tem muito no Brasil E no Japão Quando você vai preencher algum documento Sempre vai ter dois campos ali Sobrenome e nome Então Quando tem um nome muito comprido Igual o meu Que são quatro, né? Composto por quatro Não tem quatro espaços ali, né? São dois Aí você tem que espremer Nesses dois campos Um nome muito comprido Aí Pensando em tudo isso aí Eu não queria colocar Um nome muito comprido nas meninas, né? A intenção da Harumi era colocar um nome Que era Mais usado no Brasil Depois um nome Japonês E depois o sobrenome Então ficariam três, né? E Eu sempre achei que isso Ia ser complicado Mesmo na escola também, né? Pra preencher tudo É ruim, né? E Você acaba não usando Se você colocasse um nome Na Aninha Por exemplo Um nome brasileiro Tipo Suporana Um nome japonês Yuna, por exemplo E aí a gente A gente não iria usar Ana Yuna A gente iria usar Ou um ou outro Né? O nome ia acabar ficando aí Sem uso nenhum Aí com isso aí Eu Conversando com a Harumi Eu consegui convencer Ela A gente manter só O sobrenome E o nome, né? Mas e aí Como ela gostaria muito De ter um nome Que pudesse ser Usado assim no Brasil O que a gente fez? A gente começou a pesquisar E vários nomes Aqui do Japão Que A escrita poderia Ser muito parecido Com o nome No Brasil, né? Por isso que a Aninha Ela chama Ana Né? Então no Brasil Existe o nome Ana E aqui no Japão O nome dela Na verdade Se lê Ana Né? Então Aqui no Japão Seriam Como posso dizer Três sílabas, né? Vai passar um carro aqui Como eu estava falando Aqui no Japão Existe O N, né? O N é pronunciado Então fica O nome da Aninha Seria esse aqui Então por isso que se escreve Com dois N's, né? Que esse Primeiro N aí É pronunciado Aqui no Japão Entendeu? E aí A gente pensou Se a gente Voltar pro Brasil Né? Existe o nome Ana Com dois N's, né? Então Ficaria Fácil Ninguém iria estranhar Porque Se você vai com o nome Japonês Assim Só Aí É Meio complicado, né? Muita gente estranha E assim Eu sei que muita gente Ficava No meu caso Eu tenho um nome Japonês também Aí a pessoa ficava Mas o que significa isso? Isso aí significa Julio? Julio, né? Em japonês é Julio? Né? Não existe isso, né? Nome próprio é nome Né? Da mesma forma Que o Julio É um nome Não existe um Significado pra isso Então o nome Japonês Também Aquilo lá é o nome E Não é pelo fato de Meu nome no Brasil Ser Julio Que existe um outro nome Que signifique Julio Né? Não é Esse O real sentido Dos nomes Então ficou assim A gente conseguiu aí Colocar um nome na Aninha Que não teria nenhum problema Se a gente voltasse pro Brasil Eis que A Harunga engravidou novamente Aí veio a Yuna E A gente começou também Procurar nomes assim Né? Que servisse também Tanto aqui quanto no Brasil Então tem vários nomes Né? Eu não lembro agora Mas a gente Acabou encontrando vários nomes Né? Tipo Karen tem aqui Como tem no Brasil Né? Alice tem aqui Como tem no Brasil Arissa Que mais que tinha? Maria Tem vários nomes Né? Que Se você for pesquisar Num site Existe um site De De nomes E ali Você tem a sugestão Dos Candis também Né? E Com isso A gente procurou Né? Nomes ali E A Harunga não gostou De nenhum Tipo assim Não caiu Pro gosto dela Né? E eu já gostava Desse nome Yuna Já fazia muito tempo E esse nome Não tem nada a ver No Brasil Como Não deu certo De escolher um nome Assim Que Fosse igual Da minha Né? Que A gente pega E coloca Tipo A primeira letra É igual Para todos os filhos Aí como Da Aninha Acaba com Ná Eu falei Ah Vou pegar o nome Que termina com Ná Também Tipo Frescura Minha Assim Né? Aí eu falei Ah Vamos colocar Yuna Aí o da Yuna Ficou assim Né? Não tem essa questão Aí De poder usar Nos dois países Aí sem problema Nenhum Mas É um nome Que eu achava Bonito E a gente Acabou colocando E aqui no Japão Existe uma Tipo uma Superdição Né? Uma crença Aí Com relação A nomes Né? Não sei se vocês Sabem Aqui usa Muito aquele Ideograma Chamado Kanji Né? Aí Esse Kanji Esse ideograma Ele é composto Aí como Eu posso Explicar São vários Risquinhos Né? Então cada Risquinho Daquele Lá você Conta Ele Né? Então Por exemplo É Kanji De Livro Né? Que é Roma Ele É composto Com Cinco Risquinhos Né? Cinco traços Aí Né? Como vocês Estão Vendo Então O Japonês O que ele faz? Ele pega O sobrenome Da pessoa Mais o nome Da pessoa Que Da Criança Que ele Escolheu Ver Quantos Risquinhos Tem Ali Aí Ele tem Uma Conta Lá Que é Feita Né? Eles Fazem Uns Cálculos E aí Dependendo Do Resultado Isso Significa Boa sorte Ou má sorte Né? Para a criança Aí É Essa sorte Aí Ela É dividida Acho que No campo Assim Na Na Parte de Saúde Finança É O destino Né? Da pessoa No futuro Eu Não Sei Bem Exatamente Quais São Os Critérios Aí Mas Existe Essa Superdição Como A gente Está Morando Aqui No Japão A gente Escuta Falar Sobre Isso Né? Aí Eu Pensei Acho Que Eu Vou Pedir Uma Ajuda Né? Nessa É Eu Trabalhava Numa Outra Fábrica Na Cidade De Kagame Gahara Aí O Chefe Da Hanume Era Muito Bonzinho Cara Sabe Aí Depois Até Fui Trabalhar No Mesmo Setor Né? Então Era Meu Chefe Também E Aí Eu Fui Conversar Com Ele Falei Ó Existe Esse Negócio Aí Do Nome E Tal E Eu Não Entendo Direito Como Que Se Calcula Isso Aí Eu Peguei E Passei Para Ele Ó Eu Tinha Escolhido Esses Candis Para Usar Para O Nome Da Nenê Que Vai Nascer Aí Eu Pedi Esse O Negar Para Ele Né? Favor Para Se Possível Ele Vê Para Mim Se Seria Bom Não Aí Ele Falou Que É Para Casa Com Calma E A Vê Isso Ele Foi No Dia Seguinte Ele Voltou Falou Assim Olha Infelizmente Esse Quando Você Escolheu Né? Não É Muito Bom Não Deu Resultado Muito Bom Aí Ele Explicou Mais Ou Menos O Que Era Né? Nisso Aí Eu Peguei E Falei Mas Assim Aqui No Japão Vocês Levam Isso Muito A Risca Né? Ele Falou Depende Muito Da Pessoa Quem Acredita Ele Falou Tem Gente Que Não Acredita Mas Quem Acredita Leva Ele Falou Que No Caso Dele Ele Falou Eu Por Exemplo Meu Filho Quando Nasceu Né? Aí Ele Falou O nome Eu Nem Lembro Mais Mas Ele Falou Ia Ser Tal Nome Aí Ele Falou Assim Que Fizeram As Contas Não Deu Certo Aí Que Faz Você Pode Trocar Esse Deograma Por Outro Que Tem A Mesma Forma De Se Ler Só Que Com Uma Outra Forma De Se Inscrever Aí Você Tem Essas Opções Então Ele Fez Essas Trocas Tudo E Mesmo Assim Não Deu Certo Aí Que Ele Falou Que Pode Ser Feito Também Muita Gente Pega E Não Usa O Ideograma Usa O Hiraganah Ou Katakana Por Exemplo Ele Falou Que Também Não Deu Aí Que Ele Fez Ele Falou Que Teve Que Trocar O Nome Acredito O Cara Deixou O Nome Que Ele E Esposa Tinha Escolhido Né Por Causa Dessa Superdição Falou Que Não Dava Sabe É Pra Manter Aquele Nome Então Ele Resolveu Trocar Simplesmente Trocou Ficou Um Nome Totalmente Diferente Não Era Nem Parecido Nem Nada Por Dessa Superdição Então Daí Vocês Vem Como Que A Tradição Superdição As Crenças Aqui Nesse País No Japão São Assim Fortes Né O Pessoal Leva Muito A Sério Isso Aí Existe Esse Lado E O Da Aninha Eu Troquei Até O O Canadi Que Eu Tinha Escolhido Não O Te Deu Grama Na Verdade Aí Eu Troquei Por Um Outro Que É O Que Ela Usa Hoje E Ele Falou Assim Que Esse Foi Menos Soim Que O Outro Né Eu Não Lembro Agora Se Ele Que Sugeriu Não Lembro Se Minha Mãe Que Sugeriu Minha Mãe Na Que Estava Aqui No Japão Coincide O De Era Ter Vindo Passear Mas Escolheu Espero Que Eu Tenha Conseguido Responder A Pergunta Da Isadora Ela Está Sempre Comentando No Canal Está Inscrita Recentemente Muito Obrigado Por Estar Sempre Participando Dos Comentários Tá Bom Hoje Vou Ficando Por Aqui Se Você Gostou Curta Comente Compartilhe E Para Você Que Não É Inscrito No Canal Se Inscreva No Canal Ative Sininho Para Que Você Possa Estar Recebendo As Notificações Nos Nossos Próximos Vídeos Até O Próximo Vídeo Fui